Santo Agostinho Santo Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos cristãos da história. Ele nasceu em Tagaste, na atual Argélia, em 354 d.C. e viveu até 430 d.C. Durante sua juventude, ele teve uma vida desregrada e foi influenciado por filósofos céticos. Mas, mais tarde, se converteu ao cristianismo e se tornou um bispo e santo da Igreja Católica. Agostinho é conhecido por suas obras teológicas, como Confissões e a Cidade de Deus. Ele também influenciou muito o pensamento cristão, com suas reflexões sobre a natureza de Deus, a relação entre a fé e a razão e a relação entre o livre arbítrio e a graça divina. Oração inédita para Santo Agostinho Santo Agostinho Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus Maria José, a minha família vossa é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Lembre-se também de ativar o sininho para receber sempre os avisos dos novos vídeos. E caso você possa, entre no nosso Apoia-se. Obrigada. Música 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 Música